Eu já desisti, já larguei, perto do chamusca, o Valdemar é rei, Joel Santana, nunca critiquei Mais um vexame, na TV, pra demitir, tão esperando o que? Um meteoro, ou a série C E o chai, passa mal, não relevou menos animal, quem de general? Se o Marcelo chamusca é treinador, eu sou a Carmemel, com Rafael Carioca se casou Tem crush no cano, me namora com o Marcin, com a cozinha no mundo, tem uma panela assim A panelinha, precisa entrar, dane-se o acesso, para a série A, e o torcedor, que vai se lascar E o chai, passa mal, não relevou menos animal, quem de general? Se o Marcelo chamusca é treinador, eu sou a Carmemel, com o Rafael Carioca se casou Tem crush no cano, me namora com o Marcin Com a cozinha no mundo, tem uma panela assim